A gente pensa que só tem político corrupto, só grandes empresários ambiciosos. Não, tem gente egoísta no meio da gente. Choveu em Nova Iguaçu, pedras enormes de granizo, prejuízo para todo lado. E não é que tem gente aumentando o preço de coberturas, de telhas. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, resolveu instaurar um ato de investigação preliminar, fazendo uma pesquisa de preços para evitar que os espertinhos, que os ambiciosos, que os egoístas, os maus comerciantes resolvam aumentar o preço de telhas e coberturas de olho do seu lucro em prejuízo da população que está passando por um momento difícil. É um absurdo quando a gente percebe gente egoísta que está pensando em si e não está pensando no bem comum.